Morboletinha Esse é o clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show, especial Dia das Crianças. Parabéns a todas as crianças de todo o Brasil, né? O futuro da nossa nação são as crianças. Então as crianças merecem muito carinho e muito amor, é. Então tá, discutiram então o quadro do povo na TV especial Dia das Crianças. E aí o Pânico, como sempre, no centro de Maringá agitando e sempre incomodando também. Tem gente que não gosta muito quando a gente passa fazendo barulho, entrevistando, parando o trânsito, aquele rolo danado, né? Pânico. Quero falar agora da empresa Rede Guanabara de Gás de Maringá. A matriz é em Paissandu, tá? Mas são sete lojas em Maringá. Vão marcar os endereços e os telefones na tela, tá? Em Maringá tem na avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 5265. Em Maringá também tem na avenida José Alves Nendo, número 840. Em Maringá tem também na rua Rio Guandu, 567. Em Maringá tem na avenida Doutor Alexandre Rasgula F, 1328. Na avenida São Domingos, 697. Na avenida Cacau Gaua, 1935. Na avenida Manacaru, 2767. E também tem na rua José Faleiro Maia, número 560. Em Sarandi tem na rua Cuiabá, número 940. Em Marialva, na rua Marinho Cristane, número 24. Em Maraguari, na rua Engenheiro Alceu César, 657. Em Nova Esperança, avenida 14 de dezembro, número 67. Então, Rede Guanabara de Gás é a sua melhor opção em Maringá e toda a região. Você pode visitar. Ó, não é preciso de água ou de gás? É só ligar para esses telefones. E para você que não conseguiu marcar todos os endereços e telefones, acesse nosso site e pode pegar o vídeo comercial e marcar certinho. Não é o pânico. Então tá. As nossas chaguetes estão segurando as pizzas, né? Pode tirar a tampinha aí já, né? A Cris também, isso. É o disco que entrega a pizza. As pizzas já acabaram de chegar aqui no nosso estúdio, tá? Eu quero reforçar os telefones e o endereço também para você ligar, tá? E a super promoção lá é de segunda a quinta. Pizzas a partir de R$ 14,90 com a menor taxa de entrega. Somente R$ 2,00 para qualquer parte de Maringá, beleza? A borda da pizza é R$ 2,00. Mas falando que assistiu o comercial, né? Você não paga a borda, beleza? Avenida São Judas Tadeu, 721 Jardim Imperial 2, em Maringá. E o disco que entrega é o telefone 3228-0200 ou 9876-3711. Então o disco que entrega é a pizza. Vamos terminar daqui a pouquinho o programa rapidão para nós comer essas pizzas que estão quentinhas e nós matar a fome, né? Quero falar agora, antes de finalizar o programa, do Tiozinho Lanches. Só lá você vai encontrar o seu melhor lanche. E também agora completando 4 anos de idade, né? O Tiozinho Lanches. E quem ganha, né? Esse aniversário são vocês, clientes. Super promoções, tá? Marca bem na sua tela aí. Ó, lanche duplo, somente R$ 13,00. O lanche duplo com bacon, calabresa ou frango, R$ 5,00. O cachorrão, bacon, frango, calabresa, R$ 7,00. E também o x-tudo, R$ 8,00. A porção da batata, R$ 7,00. O endereço do Tiozinho Lanches fica localizado na Avenida das Palmeiras, 168. E o disque lanche, 3265-8955, beleza? Lembrando que toda segunda-feira no Tiozinho Lanches tem um pagode super esperto lá, hein? Com o grupo Com Que Roupa, tá? Sempre agitando. No Tiozinho Lanches, toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Chega pra lá, é entrada franca. Já toma uma biritinha lá, uma cervejinha. E já relaxa do trampo, né? E curte um pagodinho, curte um pagode também. Então, Tiozinho Lanches de Maringá é sua melhor opção, beleza? Agora, na hora que você precisar fazer o material gráfico, tá? A PostNet é sua melhor opção. Você pode estar visitando, tá? E fazendo seu orçamento na PostNet de Maringá. Lá você vai encontrar os melhores valores, tá? Acesse o site www.postnetmga.com.br, tá? Você pode estar visitando também a PostNet na Avenida Brasil, tá? No edifício Transamérica. Lá você pode fazer seu orçamento e também fazer remessas internacionais, tá? O telefone lá é 3023-5654. É só chegar, faça o orçamento, fala que assistiu o comercial no programa Companhia Art Show. E você também vai ter desconto super especial, beleza? Tá quente, não tá, gente? Tá caramba, né? Nesse sabadão, dia 13, vai ter uma super festa na República Music Hall. É a festa da espuma, é isso mesmo, hein? DJ Léo, vai DJs convidados fazendo a festa na República Music Hall. Então, nesse sabadão, dia 13, não perca essa super festa. Vamos se refrescar na República Music Hall, que agora está em nova direção, tá? Vamos estar organizando os eventos da República Music Hall. Agora também está com estacionamento para carros e motos, motos 5 reais e carros 10. E muitas novidades vêm por aí, tá? Então, hoje, sabadão, dia 13, festa da espuma na República Music Hall. Quero falar rapidinho também da empresa Vitória Auto Center. Não vão viajar sem fazer revisão no seu veículo na Vitória Auto Center de Maringá. Avenida Brasil, 117 Jardim Aeroporto. Fone 3227 5515. Só levar seu carro, pessoal, atente rapidão. Faz seu orçamento. Aí sim, você pode viajar com segurança e com rapidez. Ô, Pânico. O Pânico levou teu Fusca lá no Radiadores de Molangueira e pediu para o Gordão fazer uma revisão, né, no seu radiador. Ô, Pânico, mas não tem... Fusca não tem radiador, Pânico. Ei, Pânico do céu. Mas o Gordão dá um jeito lá. Amarrou uma... Um balde lá com uma água lá para o motor do Pânico não ferver. Aí todos ficam andando na paz, né? Não é brincadeira. Radiadores de Molangueira é a sua melhor opção na hora que você precisar consertar seu radiador ou condensador, tá? Você pode consertar ou pode comprar também, que lá tem um ano de garantia. Radiadores nacionais e também importados com um ano de garantia. E a super promoção lá, que na limpeza do seu radiador, você ganha um aditivo na faixa para seu veículo. Avenida Molangueira 2270 no Jardim Alvorada. Fone 3029, 1646 em Maringá. Então, Radiadores de Molangueira é a sua melhor opção. Quero falar dos eventos desse fim de semana e do que vem por aí. Nosso programa já está no final, né? E é o seguinte. Então, hoje sabadão tem festa em Itambé, do Baile da Bahia 2012. Em Maringá tem na República Music Hall. Lembrando que na República, toda sexta, tem festa para vocês, tá? O melhor do eletrofunk que você vai curtir na República Music Hall. A agenda completinha da República, você pode acessar o site Tiago Eventos e conferir toda a programação que já está lançada no site até o mês de dezembro. É isso mesmo. É festa que não acaba mais na República Music Hall. A melhor casa noturna de Maringá. Sábado que vem na República, vai ter uma festa fantasia. É o Halloween Fest Fantasy. A fantasia mais criativa vai ganhar 200 reais. O pânico não vale. Se o pânico for, ele vai ganhar. Será que ele ganha? Então, sábado que vem, Halloween Fest Fantasy, na República Music Hall de Maringá. Agora, as festas de Paissandua, quem entende é o DJ Magrão. Ele vai chamar, então. Eu vou chamar o vete comercial. Ele vai falar das festas que vêm por aí em Paissandua. Alô, DJ Magrão. Aviso o pessoal como é que está os eventos de Paissandua. Roda na tela, vai. Liga pra 4 ou 5. É isso aí, Tiago. Mês de outubro é só festa no Clube Recreativo. Eles estão de volta. Frequência máxima. Um dos melhores sons eletrônicos da região. Com muito som, imagem e iluminação. Você não pode perder com a Noite da Moeda. Mil latas de cerveja gelada a 50 centavos. Mas atenção. Só pode comprar com a moeda de 50 centavos. É a Noite da Moeda. 13 de outubro, no Clube Recreativo de Paissandua. Sabadão, com o conjunto eletrônico Frequência Máxima de Campo Mourão, mais DJ Magrão. Essa é, então. DJ Magrão, a visor geral das festas de Paissandua. E lembrando também que a festa do pânico é isso aí, né? Ó, dia 14 de novembro, você vai curtir a festa do pânico no CTG em Maringá. É isso mesmo, hein? Completando uma década de sucesso, 10 anos de festa. E nesse ano, você vai ganhar um brinde. Comprando o seu convite antecipado, somente os 300 primeiros. Vai ganhar um copo personalizado do pânico. É isso aí. Quer comprar uma camiseta do pânico? Na Agressiv Sound, tem pra vender, tá? Sabe, Gaventos, quais são as lojas, pontos de venda da festa do pânico? Eu quero comprar esse convite, tá? Porque eu quero ganhar um copo personalizado. Eu vou chamar, então, agora, o VT Comercial da festa do pânico. Aí você marca certinho todos os pontos de vendas e todas as informações. Festa do pânico na tela. Roda! Maringá vai entrar em pânico. Agressiv Sound. Apresenta. Apresenta. Uma das festas mais esperadas do ano está de volta. Completando uma década de sucesso. Décima edição Festa do Pânico. De volta às suas origens no CTG em Maringá. Décima festa do pânico. O maior rual com os melhores brides e carros de som automotivo já visto em todo o Paraná. O dia 14 de novembro. Véspera de feriado. Às 22 horas no CTG em Maringá. E mais. Um super trio elétrico. Com uma mega iluminação. E um super telão. E atenção. Carros com som acima de dois alto-falantes. De 12 e 4 cornetas. O motorista e o carrão não pagarão. E atenção. Os 300 convites antecipados ganharão um copo personalizado da festa. Pontos de vendas. Top Glass. Center VIP. DND de alto-falantes. My Friend Sound. Ed Sound. Val Filme. D6 Audio System. Casa do Sol. Frajola Sol. E três motos. Décima festa do pânico. O dia 14 de novembro. Véspera de feriado. Às 22 horas no CTG em Maringá. No CTG em Maringá. Realização Tiago Eventos Tour 2012.